MÚSICA 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 Ah! E e não pode isso, e e não pode isso, ah! E e e não pode isso, e e não pode isso, ah! Menino bonito, menino bonito, ah! Menino bonito, menino bonito, ah! E é tudo, e eu posso me adiantar Porque é um beijo, e eu posso, eu te louco Agora você pode, eu posso, ah, eu posso me adiantar Porque eu vou nos sentar, tá? Que é um beijo, ah! E eu posso, ah! Eu vou ligar a decisão Botei a balança, você não pensou Botei a balança, você não pensou Morra na filosofia Pra queimar amor e dor Morra na filosofia Pra queimar amor e dor Se teu corpo ficasse marcado Por lápis ou mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vou me preocupar e ver Teu caos não é de ver Pra crer Vai, 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 vai Me de louco, teatro Me de louco não estare Me de louco, teatro Me de louco, me de louco Amém. Menino bonito, menino bonito, são vocês!